Olá meninas, espero que vocês estejam todas bem. Que bom estarmos aqui, né? Toda semana nos encontramos. É com muita alegria que eu faço os vídeos para vocês e hoje vou falar com vocês como ficar linda e elegante sem salto. É o que nós mais queremos, ficar elegante e confortável. Vem comigo que eu vou mostrar tudo. Quem disse que para ficar bonita e elegante você tem que estar de salto? Com certeza menina, os saltos mais altos eles são sim os queridinhos das mais jovens. Já fomos, já usamos, mas agora o que a gente preza é pelo conforto, mas sem perder a elegância. E claro, podemos sim descer do salto e ficar linda e poderosa. Conheço muitas mulheres que abandonaram os saltos por ordem médica ou porque buscam mesmo mais conforto. Ou mesmo agora, né? Todos sabem, eu fiz 60 anos e eu tomei essa decisão para a minha saúde, para a minha segurança. Porque cair nessa idade já complica, já fica mais difícil, então eu fiz opções sim por saltinhos mais baixos e se eu precisar de um salto é um pouquinho mais alto, mas no salto quadrado que me traz segurança e conforto. O importante, meninas, é você fazer as escolhas, mas sem perder a sua identidade. Unindo ali o útil e o agradável, deixando você linda e feliz, claro. O que dá aquele toque especial nos seus looks, eu sempre digo, meninas, é o seu toque particular, o seu jeito de ser, a vestir aquilo que você gosta. Sempre que a gente tem um evento, seja uma festa, um casamento, uma cerimônia mais chique, a gente já fica preocupada lá com qual sapato eu vou e a gente vai sempre buscando os mais altos. Mas, meninas, não precisa. A gente pode sim procurar entre os sapatos mais baixos para eu compor um look para uma festa até mais elegante. O que importa, meninas, é a composição geral do seu look e a sua postura dentro dele. Os sapatos baixos, meninas, eles existem uma infinidade de modelos. Pico fino, bico redondo, liso, estampado. Modelo é que não falta e com certeza você vai encontrar um pra você. Teremos até o tênis, meninas. Eu já fiz um vídeo sobre isso, que se a gente colocar um tênis com uma roupa de alfaiataria, você também vai ficar elegante. E é sobre elas que eu vou falar agora. Combinar um sapato baixo com roupas de alfaiataria, que ela eleva qualquer look, a gente já sabe. Quer ficar mais elegante? Misture lá uma camisa, uma calça em alfaiataria, joga por cima um blazer. No pé, meninas, sapato baixinho, o bico fino, alonga mais a silhueta, o bico redondo e abuse lá dos tênis, mules, sapatilhas, que tem o bico redondo, os mocassins. Ele traz um ar mais refinado para o seu look e alonga também a silhueta. Com certeza você vai trazer uma sofisticação para o seu look. Veja os modelos que eu trouxe para você. Outra dica para você ficar elegante, eu já adiantei lá, é usar sapato de bigos finos. Esse sapato, além dele ser elegante, pelo simples fato do seu desenho, ele também alonga a sua silhueta. Use e abuse. Terceiro, usando um sapato animal print nos pés. A estampa animal print, ela veio para ficar. Então, agora ela já nem é mais uma tendência. É aquele tipo de sapato que você pode comprar, que nunca vai sair de moda. Assim como o xadrez e o poá. Seu look pode ser até básico, meninas. Você pode estar com uma calça jeans, uma camiseta, uma blusa, mas se você jogar ali uma sapatilha animal print no pé, que você encontra também em tênis. Com certeza, você vai ter ali um look bastante interessante. Investir na sapataria masculina. Eu estou falando dos mocassins. Quando você coloca um mocassin no pé, meninas, com certeza você vai ficar elegante e muito poderosa. E claro, não podia deixar de falar do tênis. O slipon, eu já falei para vocês, né, num vídeo meu só sobre tênis. Ele é aquele tênis que a gente não precisa amarrar. Simplesmente você enfia no pé. É um tênis muito confortável, fácil de colocar, excelente para a nossa idade. E claro, outro tênis que a gente precisa ter é o clássico tênis branco. Combina com o que você quiser. Então, aproveitem, vejam os looks para vocês se inspirarem que eu trouxe para vocês. Como eu já disse, os acessórios são peças fundamentais para a gente dar um up no visual. Principalmente se esses acessórios estiverem em alta, que são agora, você já sabe, quem assistiu meu vídeo sabe, que são as maxis correntes e o mix de colares. Meninas, vai ficar bonito se você caprichar ali nos acessórios. E vai ficar linda e elegante, sem salto. E claro, né, meninas, caprichar numa bolsa, colocar ali um óculos de sol imponente e poderoso. Meninas, você está prontinha para sair e arrasar. Meninas, o que mais existe nos dias de hoje são pessoas procurando conforto. A moda inventa e ela reinventa, mas o conforto está cada vez mais em alta. Aliás, estar confortável nunca esteve tão alta na moda. Eu sempre digo, né, meninas, que quem decide o que é melhor para você vestir e usar é você mesmo. Lembrando que a moda, a tendência, ela muda, mas o bom senso nunca. Então, meninas, compartilhem o vídeo com suas amigas, para que elas também conheçam o nosso canal. Se você aprendeu alguma coisa comigo hoje, curte o vídeo, deixe aqui no comentário, se você usa salto alto ou prefere os baixos. E a gente vai conversando e se tiver algumas dúvidas, eu vou tirando na medida do possível que eu vou conseguindo responder a todas. Um grande beijo, espero por vocês no próximo vídeo, às 15 horas, esperando sempre por você lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho